Olá, boa tarde, são 17 horas e 50 minutos e você está agora com as notícias do Gazeta News. Polícia militar e sem teto entraram em confronto durante reintegração de posse em Guarulhos, na Grande São Paulo. A ordem judicial foi expedida após o pedido do proprietário da área, que pede a retirada de cerca de 3 mil pessoas, a maioria bolivianos, argentinos e peruanos. As famílias ocuparam a área que fica perto do aeroporto de Cumbica. Os ocupantes do terreno formaram barricadas para tentar resistir à reintegração. Houve confronto e o uso de balas de borracha e gás lacrimogênio. Pelo menos três moradores e um policial militar ficaram feridos. Segundo o governo de São Paulo, o terreno foi invadido em abril do ano passado. Olha, pelo menos 150 moradores do local foram até o aeroporto internacional de Guarulhos e iniciaram um protesto no Terminal 1. O ato não interferiu na operação do aeroporto. E a polícia civil prendeu três homens que tentavam explodir um caixa eletrônico no Jaçanã, zona norte da capital. Na casa de um deles foram apreendidas duas bananas de dinamite. Os três foram presos em flagrante. Um alerta sobre a ação da quadrilha chegou à polícia por meio de um dispositivo de segurança instalado no banco. E a equipe do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, chegou no local antes do explosivo ser detonado. Nenhum deles tem antecedentes criminais. Somar aí, considerando as penas máximas aí de cada um desses crimes, né, de forma cumulativa, dá mais de 20 anos de prisão. E esse período de chuvas traz uma preocupação a mais para alguns moradores de São Paulo, a infestação de ratos. Na empresa dessa equipe de dedetização, a procura aumentou 60% desde dezembro. São 50 chamados por dia só para o combate de roedores. E o cálculo que eles fazem é o seguinte, para cada rato que o morador consegue ver em casa, significa que outros 12 estão por perto. Em locais onde há comida e água disponíveis, uma fêmea pode procriar todo mês, com 10 filhotes a cada gestação. São algumas condições, né, que nós sugerimos, medidas preventivas, como substituir aquele ralinho, que é de abrir e fechar, que é comum, que a dona de casa tem, para aquele sistema de abrir e fechar. Ela tem um aberto, né, um vazado, e ela vai substituí-lo por um abrir e fechar. Outra condição é instalar uma tela metálica de aço galvanizado nas bocas de bueira e tubulações, que evita o acesso de um roedor do ambiente externo para o ambiente interno. Uma outra condição muito importante, as donas de casa costumam deixar os alimentos para os seus animais de estimação no período noturno, dormindo na região externa. Então, recolher esse material justamente para não atrair o roedor. E o governo do estado encontrou uma nova reserva de água abaixo do nível de captação do Cantareira, o que pode representar uma quarta cota do chamado volume morto. O sistema registrou aumento do nível pelo quinto dia consecutivo. O tamanho desse possível novo volume morto ainda não foi calculado pelo governo paulista, mas é estimado em cerca de 40 bilhões de litros, a mesma quantidade da terceira cota, e poderá ser utilizado no período de seca, entre maio e setembro deste ano. Apesar da descoberta, ainda será avaliado se a nova reserva de água é explorável. Caso o quarto volume morto seja aproveitado, representaria um adicional de cerca de cinco pontos percentuais no total do sistema, ou um mês e meio a mais de abastecimento de água. Com a maior chuva do mês, o sistema Cantareira, que supre mais de seis milhões de pessoas na Grande São Paulo, subiu 0,2 ponto percentual em relação a ontem, e opera nesta terça-feira com 6,1% de sua capacidade. É a quinta alta seguida. O sistema Rio Grande se manteve estável, e os demais sistemas que abastecem a região metropolitana registraram aumento no volume armazenado. E o calor voltou com tudo. O estado de São Paulo teve mais um dia bastante abafado, e com as altas temperaturas e o ar cheio de imidade, chove. E chegou a chover forte em alguns pontos da Grande São Paulo, mas são aquelas pancadas típicas de verão, fortes, rápidas e bem localizadas. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira? É bom vestir roupas leves e manter o guarda-chuva por perto, porque além do calorão de mais de 30 graus, estão previstas as típicas pancadas de chuva de verão. Em todo o estado de São Paulo, incluindo a região do sistema Cantareira, o sol vai aparecer entre nuvens pela manhã, e a partir da tarde, começa a chover. As pancadas não devem durar muito, serão bem rápidas, localizadas, porém podem ser fortes e acompanhadas de raios e ventania. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Na região de Tabaté, o dia já começa quente com 21 graus, e à tarde, a máxima vai aos 32. Em Ubatuba, no litoral, as temperaturas vão ficar na casa dos 31 graus, e a chuva também vem a partir da tarde. E aqui na Grande São Paulo, teremos mais um dia de calorão, com termômetros na casa dos 33 graus. Agora vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Um levantamento do Instituto de Reabilitação do Governo de São Paulo revela um alto índice de acidentes por mergulhos em águas rasas durante o verão. A principal causa desses acidentes é a falta de atenção dos banhistas com relação à profundidade das piscinas, rios e mares. Marcos ainda se lembra dos poucos segundos que mudaram a vida dele há três anos, depois de um mergulho. Em uma viagem de Réveillon com os amigos em 2011, ele pulou de cabeça no rio Tapajós, no Pará, e atingiu um banco de areia. Marcos ficou tetraplégico depois de fraturar duas vértebras na coluna cervical. O caso de Marcos está entre as estatísticas levantadas pelo Instituto de Reabilitação Lucimontoro, em São Paulo. O estudo apontou que no ano passado, 70% das lesões em decorrência de mergulhos em águas rasas aconteceram durante o verão, entre os meses de janeiro e março. A maioria deles em locais onde os banhistas não têm a real percepção dos riscos de mergulhar, como em piscinas, onde o reflexo da água pode distorcer a noção de profundidade. Mesmo a água transparente da piscina, ela dá um erro de refração e você não consegue avaliar de fora da piscina a profundidade. Então, sempre antes de mergulhar, é importante avaliar a profundidade da água e estar evitando o pular de cabeça. Na praia você soma duas coisas, que é muitas vezes a água ser turva e você não conseguir enxergar o fundo, você ter a variação da própria oscilação da maré, que vai e volta, e a formação dos bancos de areia. Ainda de acordo com o levantamento, oito em cada dez pacientes que tiveram lesão de medula em decorrência de mergulhos em água rasa, evoluíram para o comprometimento total dos movimentos do corpo, a tetraplegia. Para Marcos, que já recuperou boa parte dos movimentos do tronco, a evolução nos resultados do tratamento ajuda a manter o empenho em busca de qualidade de vida. Esforço que fica um pouco mais leve, com uma dose de bom humor. Se pularem de cabeça, verifiquem antes, é fundo o suficiente. Tem que ter cuidado. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã às dez para seis da tarde. Fique agora com o Gazeta Esportiva e logo em seguida o Jornal da Gazeta. Um ótimo fim de tarde para você. A gente se vê amanhã às dez para seis da tarde.